Gena também tem varona e love funk! o clima o clima o clima o clima o clima a melhor playlist em você vai ver pronto aqui ó eu não sei porque que ele pintou de branco e dele já pintado acordaria né presente que foi o neném família tá ficando pesado aqui atrás em ó depois de muita luta a playlist do barraco novo canal aí que a gente tem se inscreve aí já tive as notificações lá vai sair músicas todo dia principalmente dos moradores da casa né que resolveram cantar tá cansada de uma apagada tá muito cansado não tem colchão você não achou nenhum não achei nada é bom renovar né lá as coisas você quer ser grande grande loja tem que ter grandes responsabilidades e quer ser grande outra eu já sou já é quer ser grande eu quero ser muito grande tem que ter grandes responsabilidades quem quer ser grande é dois metros né quer ser grande boludo lógico pergunta é tem que ter que aguentar grandes responsabilidades é isso tá bom quem que ficou linguine e japonês se puder escolher mais um eu deixaria a barra também vai tem que empata da cajata que empate e você tá ligado por causa do que você tá ligado por causa do que você acha que você deveria falar é não é você merece ficar tá bom minha palavra que eu queria falar eu não sei dizer se eu mereço ficar mas hoje eu acordei de manhã fiz minha parte certo da limpeza já vi meu vídeo postei no canal certo por que que ninguém me responde no grupo a ninguém responde no grupo eu falo sozinho no grupo você já percebeu não é que eu não responde no grupo eu e e você mandou a lista lá aí eu falei não tá bom quando Quando eu terminar meu vídeo Eu coloco aqui na lista, foi o que eu fiz Aí eu te respondi Quando você pediu, que era pra mandar a lista Sem encher o saco Eu não respondi não? Não Lógico que respondi Então desculpa Desculpa, não tinha visto Ele não tá no grupo, né? Chegou já na linha de Achou que era só risada aqui? Não, você é louco Sabia que tinha responsabilidade Tem que ter a resposta, não tem não? Pensa, o Balak chegou Aí chegou outra pessoa Vamos supor, dá um exemplo, tá? Chegou outra pessoa hoje Aí sai um vídeo primeiro da pessoa que chegou hoje E do Balak que chegou ontem e não sai nada Tá perdido em algum lugar esse vídeo aí Vamos tentar achar o que é o vídeo do Balak Acho que nem o que eu cheguei e saiu aí Como que o Carioca chega Já sai em jornal, já sai em tudo Não sai um vidinho do Carioca Tá programado, eu acho É amanhã Ei, Arens Para Ei, cara Olha aí o climão, hein? Climão, hein, Japinha? Cadê o Carioca? E aí, quer dar a palavra final aí? Acho que o nego deve estar com raiva de mim Por quê? Porque eu só escolhi dois O nego deve estar me julgando, porra, dentro Tinha que escolher dois, parça Não tem o que fazer Você falou assim, meu Deus, né? Todo mundo estava merecendo ficar Porque ultimamente todo mundo estava... Tipo, só essa bagunça da organização dos vídeos Que não estava saindo nos canais errado Ou não estava saindo Mas é tipo, tirando isso, povo está puxando bastante conteúdo real Mas estão puxando vídeo ruim? Muito! Hoje tinha três pessoas puxando vídeo junto Um mesmo Um passando pelo outro, filmando Faz caralho, gravando vídeo, trancando os outros lá fora Não, no horário Essa ideia foi o penal que falou pra fazer esse vídeo Foi, ele falava... Eu não me responsável por esse vídeo 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 Falei pra fora E abrir o portão Depois fechar e deixar a pessoa lá fora Eu falei isso pro Gustavinho Eu não queria gravar esse vídeo Eu falei pro Gustavinho Não Foi ideia dele Desgrava esse vídeo Eu puxei a trollagem com a Japaloura Puxei a trollagem da Pamela também Que a Pamela show Eu puxei a Nari, o Lucas, o Nino Não, eles falaram a trollagem Eu peguei ela de surpresa Tinha meu Gustavinho no estúdio Falei, Gustavinho, você vai trollar a Pamela agora? Quando eu estou filmando, vocês não reparam como eu faço, não? Eu reparo Eu reparo O Bololo falou Bololo, né? Fala aí outra pessoa O Balak falou? Não Não, não vai falar outra pessoa Olha, quando as pessoas falam Aí você viu Quando todo mundo está falando junto Aí você fala Calma aí, gente Vamos deixar a pessoa falar ali Ah, mas eu não estava falando Não, eu estou só Não é possível Não tem Eu fico pensando assim Gente Eu assisto uns vídeos E as pessoas falam Desculpa vocês aí de casa Mas eu não assistiria Não, sinceridade, parça É Porque se for para fazer Só para cumprir tabela Não faz, gente Fala, gente Eu não sei fazer Eu quero, sei lá Alguém me ensina Eu interajo mais no vídeo Eu vou fazer mais réus por dia Não sei o que chave Não é possível Eu acho que tipo assim Tipo, você puxar vídeo de casal Dá bom Só que o público acaba enjoando Sempre tipo Chega a pessoa nova Onde eu puxei o conteúdo Que o Gustavinho saiu com o véio Ele voltou e foi tomar banho Todo mundo está comentando bem do vídeo Nossa, é verdade Nós puxamos o que vem na sala O Caissara travando o chip desse aqui Ficou muito bom Gente, é muito conteúdo na casa Eu vou fazer parceria com outras casas E a gente vai fazer trocas de pessoas Assim, ó Só para vocês virem ver como é lá E a pessoa virem ver como é aqui O pessoal está achando que eu sou o que agora? Está preparada para ir para outra mansão de teste? Como assim? Preparada, gente Vai fazer um empréstimo De um dia, ó Manda uma pessoa sua aqui Ou manda uma minha aí? É sério Sim É depois você vai me passar o resumo de lá Ué, aqui, né? O Barolho, eu puxei o conteúdo Daqui deve estar ruim, né? Porque não sei, né? Já foi de outra mansão? De qual? Deixa eu explicar Olha, Barolho Deixa eu explicar Eu não fui de lá Eu passei um tempo lá Um tempo de... Menos de uma semana Como que é? O clean, a energia Uma semana, era uma semana Você estava lá? Quando ele estava? Segunda e segunda Não, foi sexta e sexta Sexta e sexta Sexta e sexta Prontinha? Prontinha? Olha lá, Barolho A organização da casa Eles não eram profissional Não eram muito profissional Nem nós é profissional, parça Para eu estar fazendo esse vídeo aqui Pelo jeito eu tenho que aprender muito, né? O que é que custa? Aqui, foram outras mansões Outros lugares, certo? O que é que tu comia lá, Barolho? O que é que tu comia lá, Barolho? O que é que tu comia lá, Barolho? O que é isso, cara? O que é que tu comia lá? O que é que tu comia lá? É, era miúdo Eu sabia Era miúdo O que é que tu comia lá, Barolho? O que é que tu comia lá, Barolho? O que é que tu comia lá, Barolho? Não, tem um cara aí que quer pá nos menores, mano Esse aqui falou que deu em cima dele Aquele ali pra louça Era empresário do bairro? Estou fora Ixi Ixi Já tem tanto também, mano Ixi Não, mas Eu cortei o vínculo também Olha, vai te roubir Aí ele veio o braço Ficou bravo, ele vai fazer, ó Tá certo pelo certo Não, não, mas Tô sujeito Aí Ficou pra caramba, Barolho Aí implicou pra caramba Aqui eu só dou dedado O cara já quer dar outra coisa Tá louco Nem a dedada eu quero não Tô correndo essas coisas aí Aí, Deusca, fala Com nós temos isso, né? Eu não tô falando não, cara Tô quietinho aqui, cara Tá tranquilo? Muito Suave, então Tá, tá bom Quer falar o... Pra eles, é verdade? Falei Não vou deixar você falar Sei que que puxou o vídeo O quê? O quê? Era brincadeira, né? Tá maluco? Era sério? Triguei maluco Vai achar que ia me dar A verdade é Todo mundo tá acordado A verdade é Pode falar, cara? Pode falar, gente? Gente, amanhã até três horas Vocês têm que sair daqui Tá bom, pelo menos Telefone do almoço Tá bom Tá bom Pelo menos A gente podia chamar o Uber Dá pra pegar o bilhete Dá pra fazer um feijão Tá bom A galera tá aqui Cozinha na bacana Já virei já Já virei já Já virei já E o diabo A galera vai sair lá Deu bacana Ah, dá tempo de deixar Alguém já arrumou as coisas Eu vim do Rio Entendeu? Cheguei hoje Já putz, moça Já deixei logo Nem 40 minutos Nem 40 minutos Já chegou Já deixou na porta, né? Eu fui ali no portão Abri o portão pra ele Colocou a mala aqui Saiu, foi nessa viharia Você chegou Tchau, obrigado Oi, filho Oi, filho Não, ele tem até amanhã 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 Não, eu oi Não, mas aí Escuta a voz Aí, como é o que ele falou? Muito nervoso Que ele tava assim Escuta a voz Eu tava cortando o cabelo Lá fora Eu ouvi Pode botar na viva voz E eu aqui, assim Então, como que ele falou? Vai selecionar duas pessoas Que vai ficar aí no barraco E vai dispensar o resto Ali, nossa Já, já Tchelou ali o coração, né? Pra ver O cabeleireiro tentando virar Assim, ó Calma aí, pai Calma aí, pai Quer miojo, pai? Tá correndo Eu tô assim Lá no controle mais um, aí, pai Ou comida na pâmela Comida na pâmela Comida na pâmela, né? Nossa, comida na pâmela é muito boa Não, a comida na pâmela Eles merecem? Eles merecem a comida? Quem fizer a janta Vai ficar no barraco Malgrado, eu tenho que agradecer Mas a gente Aqui pelo menos a gente havia alimentado Tem lugar Gente, tá zoanote, cara Ai, cara Eu tô pior, cara Para com isso Minha mala já tava arrumada Minha mala já tava arrumada Abandonar os meus brasileiros Ainda não caiu as fichas Nossa E a ficha Família, eu tenho uma coisa pra falar Ele tá falando isso só pro vídeo Não, não, de verdade mesmo? Mentira, cara Você falou agora É de verdade, não Falei como eu falei A alma é voltou Ó, no carro Ele tava meio bravo Porém, ele ligou Vamos lá, testar como ele ia fazer Vamos melhorar, né? Ó, mas deixa eu falar Agora que deu Esse choque de todo mundo Vamos Vocês acordem Organização Os vídeos de dia a dia Olha o conteúdo bom Na hora que acordar Já vê a lista que o baralho passou? Não, acordar é limpeza Acordou limpeza o barraco todo Depois o conteúdo Eu tenho um voto aqui Eu tenho um voto aqui Não Eu peguei férias hoje Vai ser assim Nós vai analisar quem Vamos, eu e você Nós vai analisar quem Que ajudou no Na limpeza E ainda tá falando no grupo Quem tá ajudando É, quem tá se dedicando Porque não adianta, tipo Ah, pegar um papel aqui E achar que limpou a casa Ajudar de verdade Mas eu acho que nem deveria Ficar cobrando limpeza Tem que ir perto da pessoa Quem não fizer é tchau É que nem Desde o ano passado Ficar pedindo pra limpar Não tinha que pedir pra limpar a casa Eles me acharam que não dá casa Hoje eu tava gravando o vídeo Aí por conta Dos caras pintando tudo ali Tava ali no quintal Eu vi que tava tudo sujo Aí eu tava ficando feio Foi fuzido Mas é, rapaziada O tanto de gente que tem aqui Mano, a gente pega meia hora A gente já limpou a casa Já varreu tudo Já passou pano em tudo A gente pegou isso No dia que o Barone falou Que a gente desceu batida E de volta pra água Pra Capuco Pra água? Não, pra Capuco O Barone falou assim A gente não vai encontrar a casa A gente vai limpar Cinco minutos A casa tava brilhando O cheiro e tudo Eu não ganhei isso todo dia Então, rapidinho Depois disso, só conteúdo Ficar de boa Caralho, é quando a gente tem Pra ir pra caramba Eu não posso 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 Eu tenho umas vistas 15 pessoas 13, 14, 15 17 O Gustavinho, 17 17 17 17, ó 17 pessoas, ó Uma não tem coragem De tirar o lixo Outra não tem coragem De lavar Esse pouquinho de louça Não tem eles Não tem coragem Outra não tem coragem De fazer um rango Vamos ver se tem comida, né Aqui só tem ovo Aqui só tem miújo Não, eu tenho que chegar Ó, eu tenho que chegar Pra sair Olha o lixo, ó Se eu não falo Ele ia estar transbordando Aqui, ó É, aqui tá vazio É vazio É, pelo menos tem uma batatinha, né Sempre Desde que eu conheço o barraco Eu tenho, ó Calabresa, bacon Brócolis Sorvete Açaí, né Que sempre tem Ó, feijãozinho congelado Tem Outra coisa também Que eu acho que A pessoa fala tanto Do almoço da Pâmela Mas tipo Não me preocupa Só em fazer Tipo, nem pra deixar A cozinha limpa Pra ela fazer O povo, tipo Só quer tudo pronto Só quer tudo pronto E não ajuda Eu entendo um pouco Da sujeira Por causa de obra, né Gente Obra, tudo bem Mas ó As obras estão acabando Aqui atrás, ó É só lavar O cara Mais um dia Dois dias Ele termina Esse grafitinho De resto, ó Que não manda O pão corrimão Já era Aqui vai as plantinhas Corredor Aqui vai o gramadinho Sintético inteiro Os cara vai vir Cobrir ali Mas nada que faz Mais sujeira Não tem mais bagulho Que quebra Baroni, pelo amor de Deus Não faz mais isso não É sério Ó minhas unhas Ó meu dedo Tá sangrando De tanto que eu come, gente Ó, tem ansiedade É sério Eu fiquei me tremendo Todinha Na hora que você falou assim Removeu você Lá na mensagem do grupo Eu já desci Eu tava lá no estúdio Com a Lelê Eu já peguei Já falei assim Mano, mano Para, para, para Tira a música Tira a música Gente Tem desespero na hora Você tá louco, Baroni Como assim? Você vai deixar o bolão Lopar na fralda? Olha aqui Vamos ver Ali, ó Tem que demorar mais Mas não importa É só lavar, gente Lavar Eu vou comprar beliche Foi que nem eu falei Desse choque Olha o quartinho Eu limpei o quarto hoje Porém O quartinho aqui é só Tocar umas beliches Uma portinha Uma porta ali Uma porta Porque tinha uma porta Eu sabia, né? Que tinha uma porta A Yara me falou Eu não sei quem quebrou, né? Mas tudo bem É normal Aí põe a outra porta Normal quebrar uma porta Eu cheguei e não tinha Não tinha porta Cuidado aí Eu dormi Ele me olhando Eu dormi com ele hoje Ele dormiu do meu ladinho Ele é casado, viu? E vai ser pai Não é mais A Yara falou Que você sempre tá fazendo Esses negócios de dar susto Mas eu espero Que seja a última vez Pra literalmente Não vai ser a última Né, família? Comenta Comenta Não vai ser a última Vocês sabem Olha meu dedo Eu comi a metade do meu dedo Eu tava fazendo a capa Que tinham apagado Não, me explica Você, Bla Você que é inteligente, Bla Eu mando uma Família, eu mando uma lista Gente, ó Essa lista Lista de quem fez O primeiro vídeo Eu mostrei Quem fez o segundo E quem fez o terceiro Não, mas eu mostrei pra todos Aí eu mando no grupo Ninguém me responde Até aí Tudo bem Ninguém é obrigado a me responder Eu falo Talvez eles já entenderam É fácil Fez o primeiro vídeo Põe seu nome O nome do vídeo Só pra gente soltar Em tempo real Pro pessoal de casa Assistir a gente na ordem Não Tudo bagunçado Eu falo Oxe, mas por que Tá acontecendo isso? Dia Com a mesma roupa Mas aí Enfim Depois dessa lista Nossa amiga Blaia Me manda um áudio Ô Barone Eu fiz um vídeo Em qual canal É por quê? Que na lista Tava o primeiro Segundo Terceiro vídeo Tá o canal Terceiro Quarto Quinto Quarto Quinto e sexto Outro canal Posso ficar É Eu tô sem celular Então tem uma Um pontinho Uma pequena falha Sim E eu Tipo Ninguém me avisou Eu não sabia Tipo Eu sabia que tinha lista Só que Tava todo mundo já puxando E ninguém me mostrou E ninguém te mostra a lista Porque é todo mundo individual O problema é que é assim O meu celular Do iPhone 11 Então todo mundo tava querendo o meu celular Todo mundo tava disputando o meu celular Do barraco Gente, calma Que eu também tô puxando o vídeo Eu tava editando o vídeo E o P9 E a Blaia falando pra mim Qual que sobe Gente, calma Gente, pensa É 24 horas do dia Um vídeo é 10 minutos Por que que as pessoas estão desesperadas Em fazer apenas um vídeo Eu sei que eu tô sem alma Não tô acreditando ainda Foi que nem O primeiro dia que eu vim Eu puxei três vídeos Tipo Eu não sei Um vídeo de 10 minutos Gente, calma Relaxa Curte seu dia Vamos limpar Faz sua dancinha lá Não puxa o vídeo Vai divulgar sua rede É Procura um conteúdo legal A partir de amanhã Você está aqui Todas as pessoas estão aqui Todos os outros Quem dá de louca Fingir que não escutou Eu tô falando pessoalmente Ideia que vai puxar de vídeo Tem que me falar antes Não é nem pra puxar Só fala Barone Eu tô com uma ideia aqui de vídeo O que que você acha Eu vou direcionar Porque gente Ficar chegando uns vídeos Teve um vídeo que ficou 3 mil e 24 horas Daí me deu uma decepção Falar pra você Eu mandei pra você hoje O que eu ia puxar Porque você podia Você autorizava A minha ideia também Eu fiz uma lista de ideia Mandei Manda ideia Manda ideia Eu vou acrescentar a sua ideia Você vai puxar Você vai fazer um vídeo top Aí as pessoas vão te elogiar Você vai ganhar até mais seguidor Igual o Bololo Enfim É isso Enfim Tá todo mundo sem alma Yara arruma suas coisas É sério? Não Entendeu Pernal Escutou? Então o que que eu falei? Onde? Aqui agora Pra as meninas Mas se mandou pra vir Não tô mais pra embaixo É Quando você fala Que você entendeu Entendeu Quer puxar vídeo Você vai ter que me falar Qual que é a ideia Do seu vídeo antes Tá bom? Tá bom? Tá bom Você vai chutar E não vai pegar né amigo Mano Vai virar pra não vir Do meu menor Eu gosto do meu preto Porque tá muito grande É só puxei Você já não puxa vídeo Então tá só Puxei hoje Então não puxa mais Não puxa mais vídeo Todo mundo Não puxa mais vídeo Primeira ideia Tô com uma ideia de vídeo Me chama No meu PV Me liga Manda um sinal de fumaça Que eu vou agregar Que eu vou agregar no seu vídeo Melhor do que fazer Qualquer coisa Pessoal de casa Certo irmão? Se tiver rodando Um bagulho assim Uma situação do nada Não É aquela que todo mundo sabe É vídeo Essa daí Puxa Seja malandro Tipo Nossa Olha o vídeo Agora aquela de ficar caçando Ideias Ah então Você acha a sobrinha Ai Ai fala mesmo É É Chega Tô achando que eu sou o que agora Tô de toda maneira Que chega aqui na casa Eu falo assim Não Aí Caixara Já fica Caixara Já fica Não Já dá em cima Caixara Já dá em cima Já dá em cima Tá bom então né Yuta Vamos ter um sinal Entre a gente A pessoa puxou Já fala Vídeo ruim Todo mundo Vídeo ruim Já pensou pra se tocar já né Vídeo ruim Vídeo ruim Vídeo ruim Já nem faz Pronto Ah eu tô puxando os conteúdinhos Tá bom né Puxei hoje a trollagem Cajica A Japaloura Puxei a trollagem Do Gustavinho Com a Pamela A Pamela até chorou Deu maior dó dela né É a Pamela É porque não Não Mas eles me trollaram mesmo O que você quer Mas daqui tá bom Pelo menos Quero soltar vídeo Mas daqui tá bom Pelo menos Ó Deu pouco da hora Calma meu parça Pode deixar a arroba dele aí Fala aí Deixa ele deixar a arroba Rodrigo Cortes Tamo juntão É nóis Olha quem chegou Toma no de assalto Fume nóis